É rapaziada, os últimos vídeos onde eu tava assistindo alguns vídeos bizarros, eu tava gravando sempre durante a noite, tá ligado? E algumas coisas bizarras estavam acontecendo. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu decidi gravar esse vídeo agora ó, na luz do dia e aqui do lado de fora de casa. Até porque eu acho que tem mais a ver com o drone, tá? Vamos começar. Ó, nesse primeiro vídeo aí mano, os caras estão dentro de um carro e tão controlando um drone. Que isso mano, tem um palhaço ali. Olha lá, viu o drone? Viu o drone? Vai sair correndo. Mano, tá me lembrando quando eu tava espionando a Natália com o drone, mano, olha lá. Olha aí, tá agora, não sei se ele ficou feliz ou se ele não gostou de ter visto o drone, tá ligado? Ó, os caras tão descendo o drone, tão chegando perto. Ó, não chega tão perto não, meu parceiro, vai chegar perto demais, vai dar ruim isso aí, eu tô avisando. Olha lá, o palhaço tá tentando se esconder, quando não der mais pra se esconder, o palhaço vai pra cima do drone, mano. Vai jogar alguma coisa nesse drone e vai derrubar ele do ar. Olha lá mano, ó, nitidamente o palhaço não tá gostando daquilo, nitidamente, ó. Ih, tá assim mano, o palhaço tá até brincando com o drone, ah, isso aqui tá de boa pra falar a verdade. Enfim, vamos pro próximo, tá, esse aí o drone tá bem mais alto e tá parecendo que tá no oceano. E tem uma linha, ó, tem um barco ali, mano. Tem um barco, ó, tem um tubarão, o tubarão tá chegando perto do barco. Olha lá, cês tão vendo ali, ó, o tubarão perto do barco? Mano, tem gente nesse barco? Tem. O cara viu que tem um tubarão embaixo dele? Viu, viu, ele tá gravando o tubarão. Mano, imagina se esse barco vira. Porque tem uma corda aí, imagina se o tubarão, sei lá, morde essa corda e puxa o barco. Mordeu? Olha lá, o tubarão tá tentando morder o barco, mano. Meu parceiro, liga esse motor e sai daí, véi. Espero o tubarão afastar um pouquinho, liga o motor e sai. Olha lá, tá virando. O tubarão pegou a corda, é exatamente o que eu falei que ele ia fazer. Mano, o tubarão pegou a corda, véi. Ah, tudo bem, levou a corda pra longe. Achei que a corda ia tá presa no barco e ia derrubar o barco, mas tudo bem, deu tudo certo. Ó, esse aí o drone tá decolando, né? E aí tá até o título, ó, coisas estranhas capturadas por drones. O que que vai ser de estranho aí? Por enquanto é só uma plantaçãozinha normal. Ih, olha lá. Caramba, tem um palhaço no meio da plantação, mano. Isso é plantação de milho? Olha lá, o palhaço correndo no meio da plantação. Mano, o que que o palhaço tá fazendo ali? Eu acho que eu já vi esse vídeo. Eu tô com essa impressão. Olha isso, mano. O palhaço tava no meio de uma plantação gigantesca que não tem nada ali, tá ligado? Não tem nada. Não dá nem pra falar que ele tava invadindo uma plantação, porque não tem nada, mano. Eu não sei se a plantação tá até meio seca, tá aparecendo, né? Olha lá, entrou no mato. Entrou na floresta. Agora o drone não entra mais, não entra, porque senão o drone vai cair lá dentro. Mas é bizarro, mano. Olha isso. Olha o palhaço que apareceu. Tão dando um zoom agora, ó. Dando um replay pra ver o palhaço. Mano, será que esse é o mesmo palhaço do primeiro vídeo? Enfim, é bizarro, mas vamos pro próximo. Esse aí, pelo visto, é um drone FV, mano. Ó, na neve, o cara já vai, consegue fazer manobra, passar dentro das árvores e tal. Mano, tem que ter muita... Que isso? Que isso? O teu urso correndo atrás da mulher, mano. Olha o tamanho do urso. Olha lá. Boa, boa, boa. Ó, passa com o drone perto do urso pra chamar a atenção dele. Você viu que o urso... O drone chamou a atenção do urso? Olha, ó. A mulher tá correndo. Aí quando o drone passa por cima do urso, que inclusive quase encosta no urso, o urso simplesmente olha pro drone. Olha lá, ó. O drone tá chegando. Aí quando o drone passa por cima do urso... Olha lá, ó. Ficou olhando, ficou olhando. Ó o urso olhando pra trás. Só que aí eu acho que o urso fica mais interessado na mulher e sai correndo atrás dela, mano. O problema é que o vídeo acaba, mano. A gente nunca vai saber o que aconteceu no final desse vídeo. Tá, vamos pro próximo, então. Tá, esse aí é uma outra plantação. Né, pelo visto a galera gosta de botar o drone nas plantações pra ver se tem alguma coisa. Agora, eu nunca ia imaginar que plantação teria coisas bizarras, né. Mas enfim. Os caras tão dentro do carro ali também, ó, de boa. E tem um ônibus abandonado. Parece um ônibus escolar, né. Não tem custo... Tem um cara lá dentro, mano. Olha lá, tem um cara lá dentro. Será que o cara tá morando dentro do ônibus abandonado? É, se ele tiver morando ele achou uma mansão, né. Porque o ônibus é gigante. Olha lá. O cara saiu. Ih, eu acho que o cara não gostou de ver o drone ali não, tá. O drone vai seguir o cara, ó. Mano, eu quero muito fazer isso com o meu drone, vai. Ir nos lugares meio abandonados assim e ver se realmente tem alguém morando lá ou se não tem, tá ligado? Olha isso, mano. Mano, e é uma pessoa que tá com uma máscara? O que que é isso? Olha isso, mano. A pessoa tá com uma máscara. Ó, viu o drone, tá andando meio estranho ali, pra lá e pra cá. Ó, lá, saiu correndo, saiu correndo. Vai entrar correndo no ônibus. Mano, isso aí é a casa do cara. Deixa quieto. Vai embora. Vai olhar outra coisa. Entendeu? Tá invadindo a privacidade do cara dentro do ônibus, mano. No Brasil não tem costume de ter esses ônibus escolares amarelos, assim, bem característicos, né? Isso aqui provavelmente é lá pros Estados Unidos mesmo. Mas enfim, pelo visto, não vira nada demais, né? Tá. Esse outro, esse outro é legal, mano. Esse outro eu já vi uma vez. Eu já vi uma vez. Olha o que acontece. O drone, ele simplesmente, ele perdeu o sinal. Ou tá acabando a bateria e ele começa a descer sozinho pra pousar. Só que ali é um lago. Ele vai pousar no lago. E aí o dono do drone, mano, ele tem que correr mais rápido do que o drone pra tentar salvar o drone antes do drone cair na água e estragar. Aí, pum, conseguiu. Conseguiu salvar a vida do drone, mano. Vocês tem noção do que que aconteceria se esse drone tivesse caído na água? É como se eu jogasse o drone lá naquela lagoa lá e ele caís dentro da lagoa, mano. Você simplesmente perde um drone que às vezes custa mais de 10 mil reais, tá? Esse aqui é um drone que tá sobrevoando lá, ó. O prédio abandonado, tá vendo? Inclusive tem um prédio abandonado aqui perto de casa, mano, que eu tô pensando em levar o drone lá também, tá? Comenta aí embaixo se vocês querem que eu faça isso. Mas enfim, esse aqui tá sobrevoando ali o prédio abandonado. Tem até um carro ali no canto, ó. Eu tenho certeza que a pessoa que tá pilotando esse drone tá naquele carro ali que tá estacionado ali no canto, mano. Que a pessoa de dentro do carro, ela consegue levantar o drone e ir pra onde ela quiser, tá ligado? Agora, o que que era isso? Isso era uma escola? Era algum tipo de casa? Prédio? Não dá pra entender, né? Parece que foi bem destruído. Às vezes foi tornado, alguma coisa assim. Mas enfim, pelo visto não vai acontecer nada. Vamos pro próximo. Tá, esse aqui, ele tá usando o drone e filmou algo estranho nas montanhas. Caraca, mano! Olha isso! Na montanha tem como se fosse o desenho de um dragão. Olha só! O dragão meio que batalhando com uma pessoa. Olha isso! Vocês tão vendo o desenhado na montanha? Ou é só eu que tô conseguindo ver isso? Mano, e normalmente quando tem isso, é porque existiu aquele animal e aí ficou só às vezes ali o... A marca dele, tá ligado? Na pedra. Porque aí fica só os ossos e tudo mais. Será que esse bicho existiu, mano? E olha só, o cara também, ó. Daqui pra cima é um ser humano e dali pra baixo, mano, parece um tipo de cobra. Ou uma centopeia, sei lá. Parece que tem várias perninhas. Que bizarro! Eu nunca tinha visto isso não, tá? De verdade. Depois eu quero pegar meu drone e sair nas montanhas aí pra ver se a gente descobre coisas assim também. Tá, esse aí é... Que isso, mano? Que bicho bizarro! Olha isso que o drone tava... Tá vendo, ó? Ele tava andando. Olha lá! Olha o bicho que tava ali! Ih, isso é uma espécie nova! Sério, eu nunca tinha visto uma espécie dessa. Sério, o cara do drone acabou de descobrir uma espécie que até então ninguém conhecia. Olha isso! Você tá doido? Imagina você tá andando numa trilha no meio do mato e encontra que um bicho desse? Eu não queria estar perto de onde esse cara tava levantando esse drone, não. Tá, tá. Esse aqui é aquele grupo de amigos de novo, não sei se são os mesmos. Mas aí agora eles chegaram num espantalho que tá ali no meio de uma plantação de milho, pelo visto. Mas espantalho, mano, isso aí é normal. Não tem nada de estranho. Espantalho existe, né? Peraí, eu acho que eu já vi esse vídeo, mano. Esse não é aquele espantalho que se mexe? E é, pelo visto. Porque olha isso, mexeu. É alguém. É uma pessoa mesmo. Ou então um espantalho, sei lá. Ele tem mecanismos pra se mexer igual um ser humano. Olha lá, olha lá! Tentou derrubar o drone, mano. Caramba! Olha isso, ele foi correndo pra tentar derrubar o drone com aquela pá que ele tava. Mano, e os cara tão indo ainda, correndo do espantalho. Isso não é robô, tá? Não tá parecendo robô. Isso tá parecendo um ser humano de verdade, tá? Olha isso! Para de descer o drone, mano. O cara vai acertar. Acertou. Acertou e roubou o drone. Mano, sério. Eu queria ir nesse lugar pra ver que espantalho que é esse. Eu vou pegar a localização. Porque se eu conseguir ir lá, eu vou levar o drone e vou ver que espantalho que é esse. Ah, esse aí, os caras tão num drone. Que isso, mano? É um container e saiu um cara com uma máscara de rato de dedo contêiner. Ih, são vários, mano. Olha isso, são containers abandonados. Que aí o cara de drone chegou lá, ó. E viu que parece que tem uma família de ratos vivendo lá. Só que não são ratos, são pessoas com cara de rato. Tipo, com máscara de rato, tá ligado? Olha isso, tão tentando jogar coisa no drone, mano. E tão seguindo o drone, tá? Agora o cara nem pode voltar o drone pra onde ele tá e pousar o drone, porque senão os ratinhos vão seguir ele, mano. Ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, mano. Os caras tão no carro, perto. Olha o rato chegando no carro. Mano do céu, os ratos tão chegando no carro. E parece ser uma Range Rover, tá? Olha lá, olha lá, olha o rato, mano. Caramba. Eu não sei porque pararam de gravar, mas eu queria ver o final dessa história. Se alguém souber, inclusive, aí comenta que eu quero ver. Esse aí, o cara tá filmando a floresta. Mano, tem algum animal gigantesco dentro dessa floresta, tá? Mexer nas árvores? Mano, isso aí, pra mexer a árvore dessa forma, nem um gorila consegue mexer. Nem um elefante consegue mexer direito. Isso aí é animal, tipo assim, no nível de um dinossauro. Ele podia chegar mais perto pra gente ver, né, mano? Chega mais perto com o drone, meu parceiro, pra gente ver que animal que é esse. Olha lá, tá descendo. Tá descendo o drone. Ah, mano, parou a gravação, véi. Sério, esses vídeos, na melhor parte, eles param de gravar, tá? Esse aí, o cara tá com o drone, mano. Deu um zoom numa caverna, parece. Né? É, é uma caverna. Tem alguém dentro da caverna? É isso que ele tá querendo dizer? Ah, foi lá com o drone, ó. Ele vê alguém de longe dentro da caverna, com um binóculo, às vezes, ou uma câmera. E aí, agora, ele tá indo com o drone lá na caverna, pra ver se tem alguém lá mesmo. Ó, tá chegando, tá chegando. Eita, tá muito rápido, meu parceiro. Tá muito rápido. Chegou. Ah, não é uma caverna. Não tem ninguém aí. O que que ele achou estranho nesse lugar, mano? Tá, eu acho que ele tá indo em outro lugar agora. Porque, às vezes, ele errou o lugar, tá ligado? Chegou em outro lugar. Pelo visto, não tem nada. Ô, meu parceiro, eu tô achando que você tá... Tá querendo achar alguma coisa aí, mas você não vai achar nada, não, tá? São só cavernas, mano. Isso aí, no máximo, o que ele vai achar são morcegos, tá ligado? Porque, durante o dia, o morcego dorme, né? Se não me engano. Ih, rapaziada, olha lá. Ele achou uma outra caverna. Que tem alguma coisa lá dentro, dessa vez. Olha lá, ele tá aproximando da caverna. Mano, é impressão minha ou eu tô vendo uma construção lá dentro? Como se fosse uma construção dentro da montanha, tá ligado? Tem uma construção lá dentro. Mano, tem uma janela, uma parede com uma janela. Será que isso aí é um acesso pra alguma cidade subterrânea? Ou, sei lá, será que alguém mora ali? Olha que bizarro, chegou mais perto ainda, ó. É nitidamente uma construção, nitidamente. Olha ali. E parece ter um corredorzinho que leva pra esquerda, mano. Se olhar direitinho, essa caverna leva pra algum lugar, tá? Entre com o drone lá, meu parceiro. Tá nitidamente abandonado. É, pelo visto, adivinha. Pararam de gravar de novo, na melhor parte. Esse aí, o cara tá com o drone no meio de uma floresta de novo e de noite, né? Eu não sei pra quê, porque o drone de noite, mano, ele não grava muito bem, tá ligado? Ele, eu não sei como que esse cara colocou uma lanterna na ponta do drone pra conseguir gravar bem. Mas, olha lá, ó, ele tá andando, ele tá querendo ver alguma coisa. Mas, pelo menos, ele tá de drone, né? Não é ele mesmo que tá ali gravando. Então, de drone fica mais fácil dele ir vendo. E, se ele ver alguma coisa, no máximo que vai acontecer é a coisa capturar o drone. É, rapaziada. Esse aqui, eu acho que não... Ai, que isso? Apareceu um cara, mano. Olha lá, o cara até assustou, mano. Vocês viram o cara que apareceu na floresta? Mano, que bizarro, véi. Mas, às vezes, também é um cara que tá perdido dentro da floresta, mano. Sei lá, o cara do drone podia, sei lá, tentar ajudar esse cara que tá lá na floresta. Às vezes, ele não tá encontrando caminho pra ir embora. Ó, esse aí, mano, os caras estão... Que isso? Eu ia falar que é uma plantação, mas não é só uma plantação. É um desenho na plantação. E, mano, sério, se esse desenho não foi feito por humanos, eu não sei quem que fez esse desenho. Porque é gigantesco. E os caras estão no meio do desenho, levantaram o drone pra mostrar tudo do alto. Tem gente que fala que isso aqui é de alienígena, tá? Eu não sei, né? Agora, que é perfeito, é. Porque olha isso, mano. Parece que foi tudo friamente calculado. Enfim, os caras estão se divertindo ali com o drone, mas não tem mais nada pra ver. Vamos pro próximo. Tá, esse outro aí, mano. Outra plantação, né? A galera gosta de uma plantação aqui nesses vídeos. E, pelo visto, tem três pessoas do nada conversando no meio da plantação. Parece que o assunto deve ser tão importante que eles tiveram que ir pro meio de uma plantação pra conseguir conversar sem ninguém ouvir a conversa, né? Engraçado, parece que eles não tão só conversando. Eles tão como se fosse um time, tá ligado? Tipo, bombora! Tá, mas até agora eu não vi nada. Eita! Vira a câmera. Olhar pra câmera. Mano, eles tão... Os três tão de máscara. Olha lá, e um deles tá controlando a câmera. Caramba! Controlaram a câmera, mano. Eles tão com uma máscara branca. Olha isso! Que bizarro. Controlaram a câmera pra câmera sair e parar de olhar eles. Sério mesmo, tá? Esse aqui foi bem bizarro. Porque de todos os outros, eles tentavam acessar a câmera e não conseguiam. E esse, por algum motivo, o cara fez assim, ó. E conseguiu mover o drone no ar. Bizarro, né? Mas, enfim, às vezes é alguma tecnologia que ele tinha lá que ele conseguia acertar o drone. Vamos pro próximo, tá? Esse aqui, o cara tá... Nossa, o drone do cara é bem rápido, hein? Olha, imagem bonita que o cara fez. Mano, tem um dragão ali voando. Caramba, tem um dragão de verdade voando no ar. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. De verdade, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Olha lá, o drone tá acompanhando por baixo. Por que que o drone não sobe e acompanha o dragão do lado do dragão, mano? Sobe lá pra gente ver como que é um dragão de verdade, mano. Mano, existe dragão? Eu acho que não existe dragão, não. Que bicho que é esse que tá voando desse jeito? Parecendo uma cobra no ar. Olha que bizarro. E o drone tá ali acompanhando, ó. Chega mais perto, meu parceiro. Mano, pior que o drone, ele tá muito rápido. E ele tá custando acompanhar o dragão. O dragão, pelo visto, é muito mais rápido que o próprio drone. Olha que bizarro, mano. Agora, eu não entendo por que que o drone não consegue chegar mais perto do dragão. Será que ele tá com medo do dragão, sei lá, de roubar o drone do ar? É bizarro, tá? Olha isso. Será que isso é um jogo, mano? Ei, tem a possibilidade de ser um jogo, viu? De não ser de verdade. Não, mas tá muito realista essas árvores. Ah, enfim, mano. Não sei o que é isso, mas... Enfim, se for um jogo, me enganou direitinho. É isso, mano. Esses foram os vídeos que a produção preparou pra assistir aqui com vocês. Se vocês quiserem uma parte 2, vendo coisas bizarras que foram capturadas por drones, deixa muito like nesse vídeo e comenta aí. Quero a parte 2, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri